Nota fiscal para academias é obrigatório? Quanto custa? Como faz? Vem comigo que eu vou te contar tudo nesse vídeo. Fala, gestor e gestora, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Douglas, diretor do Nextfit. Nesse vídeo a gente vai falar então quanto custa, como funciona e se de fato é obrigatório esse negócio de nota fiscal. Mas como sempre, não se esqueça de já curtir, se inscrever e ativar o sininho, que dessa forma o YouTube entende que você quer receber os nossos conteúdos para continuar subindo de nível. Bom, para começar, é importante ressaltar que a nota fiscal de serviço, em modo geral, serve para comprovar a legalidade de um serviço de uma empresa perante o fisco, órgão responsável pelo monitoramento do pagamento de impostos. Ou seja, é ele que atesta que um serviço foi executado pelo valor que consta lá pelo seu fluxo de caixa. Existem diversos tipos de nota fiscal. No vídeo hoje a gente vai falar principalmente sobre a NFS-E, nota fiscal de serviço eletrônico, que é a principal que as academias emitem, pois elas prestam um serviço, logo, emite uma NFSE. A menos que você também venda produtos aí na sua academia. Nesse caso, você também tem que enviar a nota fiscal de produto, que é chamada somente de NF, nota fiscal. E é importante também que você tenha um CNAE, um sub-CNAE, que te permita vender esses produtos. Só que na prática, a maioria das academias nem coloca esse CNAE secundário e nem emitem nota fiscal de produto. Elas emitem a maioria só de serviço mesmo. Não que isso seja legal, só estou constatando que a maioria faz assim. Uma das dúvidas mais comuns é sobre quem obrigatoriamente deve emitir nota fiscal. Em teoria, toda pessoa jurídica que presta serviços está sujeito à cobrança do ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, no qual a grande maioria dos negócios fitness se enquadra. Logo, é obrigatório que você imita nota fiscal na sua academia, estúdio ou box. Ou seja, se você não emitir sua nota fiscal, você corre o risco de ser multado, porque isso é configurado como sonegação de impostos. Porém, na prática, tá, pessoal? Falando do mundo real aqui, né? A maioria das academias, principalmente pequenas e médias, não emite nota fiscal para 100% dos alunos. Alguns emitem só para de cartão, né? Porque essa, obviamente, o governo vai conseguir fiscalizar melhor, né? Porque está na rede. E essas empresas de maquininha, elas vão emitir nota fiscal. Então, meio que o fisco já começa a entender que tem alguma discrepância, porque a maquininha está emitindo a nota fiscal do lucro dela e você não do seu, beleza? Então, o que eu vejo na prática é muitas academias emitindo nota fiscal 100% para todo mundo que é de cartão e o que é em dinheiro e o resto não emitindo. Isso não é legal, você pode, sim, ser multado, mas na prática eu vejo muitas academias fazendo isso, emitindo parcialmente as notas fiscais. E sim, eu conheço muita gente que fez isso por anos, não deu nada, até que um dia recebeu uma carta do governo falando que ele estava sendo processado e multado por sua negação de imposto. Então, é uma roleita russa. Pode dar bom, mas pode dar ruim também. Agora, falando sobre o lançamento das notas fiscais. Por ser eletrônicas, são lançadas de forma 100% online. Você pode utilizar, inclusive, um sistema disponibilizado pela sua prefeitura para fazer essa emissão. Porém, se você utilizar o NextFit, você consegue automatizar essas emissões de nota fiscal. E, dessa forma, você ganha dezenas de horas lá no final do seu mês, dependendo do tamanho da sua academia. E aí, a gente não está mais falando somente sobre notas fiscais de serviço eletrônica. Nós estamos falando sobre nota fiscal de serviço eletrônica automatizada. O sistema automatiza a geração dessa nota fiscal. Assim, você pode contar com a emissão das suas notas sem precisar de um computador, que, às vezes, é muito caro, ou sem precisar investir dezenas de horas do seu tempo. Porque, mesmo pelo site da prefeitura, você tem que recadastrar todos os dados do aluno toda vez que você for emitir uma nota fiscal. E isso vai te demandar, pelo menos, 5 minutos por pessoa. Identificar o plano, recadastrar tudo, abrir o site da prefeitura e etc. Porém, se você trabalha com o NextFit, a gente automatiza tudo para você. Já temos os dados do aluno, já temos os dados do plano. Então, você vai diminuir esse tempo de 5 minutos para quase zero. Dando um exemplo aqui para ficar mais palpável, se você tem 200 alunos ativos e você vai emitindo uma fiscal para todos eles, você vai gastar, em média, 16 horas por mês nessa atividade. Usando o NextFit, esse tempo cai para quase zero. E, afinal de contas, tempo é dinheiro. Outra vantagem de contar com o NextFit é que as notas ficam armazenadas na nuvem e podem ser consultadas com poucos cliques a qualquer momento, te dando segurança para uma potencial auditoria. Já quando você emite pelo site da prefeitura, você mesmo tem que se organizar e ficar armazenando. Então, resumindo, pessoal. Em média, uma nota demora 5 minutos para ser feita, manualmente, lá pelo site da sua prefeitura. E isso acaba impactando em dezenas de horas de trabalho no final do seu mês, dependendo do tamanho da academia. Com o NextFit, você reduz essa jornada para quase zero, ganhando tempo para focar no que realmente importa. Relacionamento com o seu aluno, marketing, venda, prescrição de tempo, experiência do aluno. Esse tipo de coisa que tem que ser o seu foco, porque é isso que vai impactar no seu crescimento. Não perder tempo com burocracia, com coisa repetitiva, com coisa manual. Conte com a gente para te ajudar a se livrar dessas burocracias de emissão de nota fiscal e também automatizar outros processos da sua academia. Ganhar tempo com prescrição de treino, avaliação física, agendamento de aula, gestão financeira e por aí vai. A gente pode te ajudar em várias frentes para você ser mais lucrativo. Te convido, então, para clicar no link que vai ter aqui nos comentários fixado no topo ou até mesmo na descrição para falar com nossos consultores e entender um pouco mais como que a gente te ajuda na prática. Eu vou ficando por aqui. Até mais e um forte abraço.